Assim que eu derrotar esse porco, eu vou ganhar o meu primeiro level de XP E com isso, ganhamos o nosso primeiro Omnitrix O Omnitrix do Criativo, logo de primeira, isso deu muita sorte Bom, já que conseguimos o Omnitrix do Criativo, eu quero começar a utilizar ele Afinal, o meu objetivo pra hoje é simplesmente zerar o Minecraft Utilizando Omnitrix diferentes a cada novo XP que eu receber Bom, a gente tá agora com o Omnitrix do Criativo Então vamos utilizar o 4 braços Mano, é sério, esse 4 braços é muito incrível Além de claramente ele ser muito bonito, né mano, porque ele é daorão Ele também é muito forte e a gente podia testar isso Indo em busca de conseguir mais um level de XP E eu encontrei a forma perfeita pra gente testar o nosso 4 braços Tem o Vilgax aqui, cara É hora da gente saber qual de nós dois é o mais poderoso 4 braços do Omnitrix do Criativo versus Vilgax Mano, até então o Vilgax tá tancando, mano É impressionante, ele tá realmente aguentando lutar contra o 4 braços Bom, vamos continuar assim pra ver se a gente vai conseguir derrotar ele ou não E eu tô torcendo também pra que esse Vilgax drope algum XP, mano Porque eu queria trocar de Omnitrix Opa, dropou E não dropou pouco não, mano, dropou muito Eu tô com 27 de level Isso significa que, meu Deus, eu tenho 27 Omnitrix no meu inventário Eu nem vou conseguir usar tudo isso Mano, eu só queria zerar o Minecraft Calma Eu não imaginei que a gente ia ganhar 27 Omnitrix de uma vez só Olha só, acabei de fazer aqui um baú E eu vou guardar alguns Omnitrix Porque a gente tem que testar aos poucos, né Não dá pra usar tudo de uma vez só Eu vou selecionar só os mais legais Já selecionei os melhores Omnitrix E agora, mano, a gente vai utilizá-los pra tentar zerar esse Minecraft E pra mim conseguir zerar o jogo, eu vou precisar de algumas coisas A primeira delas é simplesmente ir pro Nether Já a segunda, conseguir Ender Pérolas A terceira coisa da lista é conseguir Blazer Roots Pra assim poder fazer os olhos do End E depois disso, simplesmente encontrar o portal do fim e zerar o jogo Pra gente conseguir completar essa nossa missão de ir pro Nether Eu vou utilizar o Blood Tricks e depois ativar o Fantasmático Porque ele tem intangibilidade E isso vai me ajudar muito a conseguir o Obsidian Pra gente poder fazer o portal pro Nether Mas antes eu preciso de alguns recursos básicos Como, por exemplo, madeira Então, vamos coletar aqui um pouco E depois a gente vai minerar Já terminei aqui de coletar os recursos que a gente precisava Já dá pra gente fazer a picareta de ferro E agora, ir atrás de diamante Pra depois pegar o Obsidian E pra gente ir atrás de diamante Que vai ser a parte mais legal, mano É só a gente vir aqui, ficar intangível E já era Só procurar, cara Muito simples E olha só o que eu encontrei aqui Diamante E além daquele de baixo, tem aqui em cima também Então, ótimo Já vai dar pra gente fazer a nossa picareta Vamos pegar aqui, ó O diamante Ih, só tinha um Agora vamos ver esse aqui de cima Tomara que tenha mais Vamos ver Ih, aí só tinha um também Será que não tem mais algum aqui em volta? Quanto azar, cara Eu não acredito Tá, vou ter que procurar por mais diamantes O bom é que, utilizando a intangibilidade Tudo fica mais simples Opa, encontrei Ai, mas eu vim parar no meio da lava Será que dá pra gente pegar o diamante dentro da lava? Eu acho que não Deu! Conseguimos! Três diamantes Agora é só a gente ficar intangível E sair daqui agora mesmo Boa, mano Conseguimos três diamantes E com isso, agora a gente finalmente pode fazer a nossa picareta de diamante Meu Deus, eu não tô enxergando nada Bom, é só a gente então fazer aqui a picareta E agora é hora de conseguir obsidian Mas pra isso, mano, eu vou trocar o nosso Omnitrix Eu vou utilizar o Omnitrix do Brasil E o alien escolhido pra nossa missão de agora vai ser simplesmente o Toruco Utilizando o Toruco, a gente vai aqui coletar obsidians Pra assim a gente poder fazer o nosso portal pro Nether Então agora vamos coletar aqui todas as obsidians que a gente vai precisar Meu Deus O quatro braços ele quebra obsidian muito rápido, mano Tá, eu acho que assim a gente vai conseguir coletar todas as obsidians com bastante velocidade Agora é hora de meter o pé dessa caverna Ufa, não aguentava mais ficar lá naquela caverna Mas é o seguinte, mano Agora que a gente saiu de lá, tá na hora da gente fazer o nosso portal pro Nether E concluir a nossa primeira parte da missão E pra essa parte da missão, eu vou utilizar o Nextrix Tá, eu vou de chama, mano Eu acho que ele é o melhor personagem pra gente criar um portal pro Nether E ainda mais o Nextrix, né Que aí deixa meio que o DNA do alien misturado com o DNA humano Isso aqui fica muito legal Enfim, vamos pegar aqui as obsidians E fazer aqui o portal Duas aqui, três pra cima Três pra cima aqui também E só fechar E já era, mano Agora pra gente acender Vai lá, chama Ih, errei Agora vai Boa, moleque Portal do Nether aceso Então, missão concluída Bom, agora chegou a segunda parte, né Que a gente teria que ir atrás de Ender Pérolas E a gente vai fazer isso agora mesmo Se você ainda não deixou o seu gostei no vídeo Eu queria pedir pra você que tá assistindo Deixar o like agora, cara Eu vou dar três segundos pra você deixar o joinha Três Dois Um E aí? Conseguiu deixar o gostei? Deixa aí nos comentários Porque agora é hora de entrar no Nether Chegamos no Nether, mano E agora vai ser a hora de a gente tentar conseguir Ender Pérolas Como eu vou conseguir isso? Que é o problema Porque aqui, onde a gente tá, cara Simplesmente não tem nenhuma floresta daquela azul E eu preciso dela Porque é lá que spawna os Endermans Bom, enfim A única coisa que eu posso fazer é procurar Então, vamos embora aqui Utilizando chama mesmo Em busca de encontrar essa floresta Eu espero que não demore pra achar, mano Eu tô começando a achar que pra facilitar minha vida Seria melhor eu utilizar um fantasmático Então, por isso Eu vou utilizar aqui o Omnitrix do Alien X Se eu não me engano Ele tem um fantasmático também, ó Spasma É ele mesmo, mano Vai ser utilizando, então O fantasmático do Omnitrix X Que a gente vai atrás de encontrar a floresta azul É só a gente utilizar a intangibilidade E já era, moleque Tudo facilita A gente pode só sair procurando E quando a gente achar Que, no caso, foi agora A gente para e derrota os Endermans Perfeito, mano Tá, vou aproveitar que a gente encontrou E a gente vai trocar de Alien aqui, mano Vou utilizar o diamante do Alien X É, o diamante do Omnitrix X, né Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar os Endermans E derrotá-los Pra assim a gente pegar algumas Ender Pérolas Opa, já tenho aqui Só que não derrotou Ender Pérolas E olha só, meu XP tá aumentando Lembrando que se a gente aumentar o nosso XP em mais um ponto A gente ganha um novo Omnitrix Por mais que a gente ainda nem testou todos Que estão no meu inventário Mas enfim Vamos continuar procurando os Endermans Em busca de conseguir aqui as Ender Pérolas Eu meio que ganhei um novo Omnitrix Eu aumentei o meu level de XP, mano Eu subi pro level 28 Eu vou aproveitar que a gente pegou esse Omnitrix E vamos testá-lo Tá, vamos desabilitar aqui então o Omnitrix do Alien X E vamos pegar o Traumatrix Meu Deus do céu, mano Fantasmático Ó, pelo menos é um Alien bom O segundo XLR8 Meu amigo Que bicho feio E o último é o Friagem É, esse aqui também tá interessante Mas ó, o melhor dele é o Fantasmático sem dúvida Inclusive eu vou usar esse em Fantasmático aqui agora Porque a gente vai em busca de tentar encontrar uma fortaleza do Nether Pra assim a gente conseguir Blazer Roots Afinal a nossa segunda parte da missão De conseguir Pérolas do End Está finalizada Só precisamos então dos Blazer Roots Pra gente poder fazer os olhos do fim Finalmente encontrei aqui uma fortaleza do Nether E vai ser nesse local que a gente vai conseguir as nossas Blazer Roots Mas mano, por enquanto Eu vou ficar intangível aqui E vou tentar encontrar algum lugarzinho Pra gente se esconder dentro dessa fortaleza Tipo aqui, acho que aqui é um bom local Isso porque eu quero trocar de Omnitrix Tá na hora de utilizar o Nextrix E agora, mais especificamente Eu estou com o XLR8 E vai ser usando ele que a gente vai atrás de derrotar os Blazes Ó, já tem até dois aqui na nossa frente Vamos derrotar eles aqui E tentar pegar o máximo de vara incandescente possível Ó, já tem até mais um aqui Derrota ele também O bom é que o XLR8 do Nextrix É muito forte, mano Ele dá muito dano Então a gente pode simplesmente correr muito rápido Utilizando o XLR8 aqui E também podemos bater causando bastante dano É, eu acho que esse XLR8 foi uma boa opção de Alien Pra gente escolher pra derrotar os Blazes E com essas três a gente consegue fazer seis, né mano? Seis pó de chamas A gente precisa de doze Então é só a gente conseguir mais três Blazes Roots E cara, uma outra coisa que eu percebi também É que a gente aumentou o nosso nível Acho que eu ganhei um novo Omnitrix, hein? Vou dar uma olhada pra ver se a gente ganhou E pelo que parece, Super Million Tricks Calma mano, eu vou desabilitar o nosso Nextrix E vou habilitar o Million Tricks normal O Million Tricks, pra quem não conhece Basicamente tem apenas um Alien O Million Que é esse Alien que a gente acabou de virar E ele é simplesmente muito poderoso Afinal, ele tem um milhão de DNAs de Aliens diferentes Tudo misturado somente nele E é por isso que a gente é tão forte assim, ó Literalmente um hit A gente derrota quase todo mundo Mas com esse último Blazes que derrotamos A gente já tem aqui Todos os pós de chamas que precisávamos Temos as Ender Pérolas Podendo então fazer onze olhos do fim Agora a parada é só Eu simplesmente zerar o Minecraft E eu também tenho que sair aqui desse lugar Porque tem um monte de bicho me atacando Vamos fugir, cara Ó, tô indo embora de Million Mano, agora a parada é só eu procurar nosso portal do Nether E voltar pra terra Pra assim a gente poder procurar a fortaleza do Ender Chegamos aqui na terra Agora é só a gente jogar os olhos do fim, mano Vamos ver pra onde que vai apontar Beleza, é pra essa direção Então simbora, mano Vamos ir voando que a gente chega lá mó rápido, véi Bom, pra ser honesto Eu não sei exatamente onde é, né Eu vou jogar mais um olho do fim aqui, cara E apontou pra cá, pra frente Será que é aqui embaixo, mano? Pode ser que seja Vamos cavar aqui pra baixo? Vamos aproveitar que o Million Ele tem basicamente esse quebrar bloco instantâneo E vamos descer aqui utilizando ele Meu Deus, eu só não quero quebrar Bedrock sem querer Opa, opa Encontramos a fortaleza do fim, moleque Caraca, era literalmente embaixo daquela vila Bom, agora que a gente encontrou a fortaleza Só tá faltando encontrar o portal Aonde será que esse portal está, mano? Essa é a dúvida que eu estou no momento Mano, eu consegui encontrar o portal do fim Mas aconteceu uma coisa muito bizarra Eu ganhei um monte de level de XP do nada E com isso, eu meio que lotei um baú de Omnitrix É, basicamente isso Mas eu não vou usar nenhum desses Omnitrix Afinal, a gente vai abrir agora mesmo o portal pra ir pro fim E lá no fim, a gente vai zerar o Minecraft Completando assim a nossa última missão, né Bom, de qualquer forma, tá na hora de a gente acender o portal pra ir pro fim Então, coloca aqui os nossos olhos do Andy E boa, moleque Tá na hora de entrarmos aqui Boa, tamo entrando Chegamos Agora eu vou sair daqui voando, né, mano Beleza Chegamos aqui no Andy E olha só, já dá pra ver o Ender Dragon ali na frente, cara Pra gente lutar contra o Ender Dragon Eu não vou querer usar o Million não, mano Eu vou trocar de Omnitrix Eu vou utilizar o Super Million Tricks O Omnitrix que tem simplesmente o alien mais forte de todos O Super Million Caraca, moleque Olha esse alien que irado Não, o Super Million é muito louco, cara E vai ser com ele que a gente vai zerar o Minecraft Tá, ó Vamos voar aqui então, primeiramente E já sair destruindo todos os cristais Beleza Destrói um Destrói outro Destrói mais um ali na frente Mais esse aqui Boa Cara, o Super Million é muito fácil de destruir os cristais, cara Utilizando esse alien aqui, cara A facilidade pra gente zerar o Minecraft é muito alta Ó Toma Beleza Já foi mais um Ah, o Ender Dragon Você tá achando que é quem pra me bater, cara? Ah, tá Vamos destruir esse outro cristal E eu acho que assim a gente já destruiu todos Pelo que parece sim Agora então, a parada vai ser eu ficar aqui embaixo E esperar o Ender Dragon descer Eu vou ficar só esperando, mano Quando ele descer ele vai levar uma só, cara Ó o bichinho vindo Ó o bichinho vindo Tá rodando ali as torres Vai vir pra cá Vai vir Tá vindo agora Eu vou tentar dar uns ataques nele, mano Pra ver se assim ele vem mais rápido, né? Porque até agora nada Opa, tá vindo, tá vindo Vai levar uma Vai levar uma Pronto É isso E com esse hit Simplesmente Zeramos o Minecraft O Minecraft